Toda a beleza da fotografia em exposição no Museu Luiz de Queiroz. Orquestra Sinfônica de Piracicaba completa 115 anos com muitas atividades. Projeto Água Exalc lança o Desafio Água. E na nossa série especial de reportagens sobre o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, conheça o Centro de Radiofarmácia. Tudo isso a partir de agora no TV USP Informa de número 45. Ele é o coordenador do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba, ator, diretor da Paixão de Cristo e também fotógrafo. Eu estou falando do meu amigo Raul Rosados, autor das obras que compõem a exposição Chuva, aberta à visitação aqui no Museu Luiz de Queiroz até o dia 30 de abril. Raul, como é que nasceu a ideia de uma exposição fotográfica falando sobre esse tema, sobre a chuva? Olha, Fabiano, primeiro eu gosto dos dias de chuva. Tenho interesse especial por esses dias. Eu acho que muda-se totalmente o clima das pessoas, inclusive. Eu acho que o dia de chuva ele aquieta, ele induz a um outro ritmo. Então eu gosto dos dias de chuva, ao contrário de muita gente que fala, não, me deixa deprimido, me deixa abatido. Para mim não, ao contrário. Então eu sempre gostei dos dias de chuva. Também a coloração das coisas é muito diferente e a superfície fica diferente. Então eu achei que valia o registro por conta dessas alterações que provoca no cotidiano. Aí eu fiquei anos fazendo essa coleta de imagens, né? Coletei aqui em Prescaba, coletei em Monteverde, coletei em algumas viagens que eu fiz por aí. Então apareceu a oportunidade, tinha uma máquina compacta, eu ia registrando. Aí chegou um momento que eu tinha um material que eu falei, acho que eu posso expor essas fotos. Tem um material aqui que retrata o que eu imagino nesses dias. E dessa seleção de fotos, como é que nasceu então a ideia de montar uma exposição sobre esse tema? Agora em 2014, né, depois que eu analisei todo esse material, eu achei que tinha bastante coisa interessante. Eu falei, então eu vou pegar principalmente o que tem o humano envolvido nisso, né? Então, por exemplo, a superfície é diferente, né, num dia de chuva. Então a pessoa anda de uma maneira diferente. Então eu achei que isso era interessante colocar nas fotos. E também o clima, tem algumas fotos, por exemplo, que as pessoas estão de costas. Eu acho que até pelas costas o estado emocional aparece. Você não precisa estar de frente, não precisa olhar nos olhos. As costas podem transmitir também um estado emocional. Então várias dessas imagens eu fiz também pelas costas, que eu imagino que isso que eu falei da melancolia ou da tristeza que pode aparecer nesses dias, também está estampado ali. Então a seleção desse material eu fiz através das superfícies, que eu achei que são modificadas e também tem uma dificuldade daí pra caminhar, pra se locomover ou pra se equilibrar naquela superfície. E também pelos estados emocionais. Optei pelo PB, porque eu acho que o PB salienta formas, salienta texturas. Só tem três fotos coloridas que eu imaginei que a cor ali se justificava, né? Então a maioria das fotos são em PB. Quem se relaciona contigo já conhecia muito lá do ator, do dramaturgo, diretor de teatro e tal. Mas de onde surgiu esse interesse pela fotografia? O Raul Fotógrafo vem de onde? Então há muitos anos atrás, nos anos 90, eu fiz um curso na Escola Paulista de Fotografia, né? Eu me interessei pela fotografia através de livros, daquelas coleções que saíam do Salvati, Rio Gráfica. Tinha umas coleções completas, com equipamentos, objetivas e tudo. Então eu comecei lendo aqueles livros e falei, nossa... Daí vi fotos, né, do Cartier-Bresson e de outros fotógrafos, ropa de capa, de um monte de fotógrafos. Eu admirava muito aquela obra, o registro daquele instante, estar no lugar certo, na hora certa, apertar aquele... apertar o disparador naquele exato momento e captar aquele instante da vida. Então comecei o interesse aí. Aí fui fazer esse curso. Nesse curso a gente já fazia todo um trabalho no laboratório nessa época. Tudo na lógica, né? Então eu cheguei a montar um laboratório em casa, daquele PB, assim, com bandejinhas, com ampliador, com papel. E ali eu comecei a desenvolver esse gosto, inclusive pelo PB principalmente. Aí fiquei tempo fazendo isso. E o interesse saiu dali, daqueles livros de fotografia que ensinavam essa mágica, né, de capturar aquele momento decisivo que passa pra toda a eternidade. E você não pode perder a exposição à chuva, aberta visitação pública até dia 30 de abril, aqui no Museu Luiz de Queiroz. Sempre segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A Orquestra Sinfônica de Piracicaba completa 115 anos, uma das mais antigas do país, ainda em atividade. E para comemorar, tem muitas novidades na temporada. Confira! Depois de uma ampla e completa reformulação, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba estreia sua temporada 2015 com muitas novidades. Entre elas, a direção artística e regência do prestigiado maestro Jamil Maluf, um presente pelos 115 anos da orquestra, uma das mais antigas e tradicionais do país. Mestre, depois de 34 anos de uma carreira exitosa no Teatro Municipal de São Paulo, como é para o senhor assumir a Sinfônica de Piracicaba, no ano que ela completa 115 anos e com tanta novidade vindo por aí? É assumir uma orquestra de larga tradição, uma das mais antigas, talvez a mais antiga do Brasil em atividade. E Piracicaba hoje vive um momento muito especial, com esse teatro maravilhoso que é o Teatro do Engenho, com o Teatro Municipal sendo totalmente reformado, com reabertura prevista para o ano que vem, com um público muito grande que prestigia essa orquestra em todos os concertos. Então está sendo muito bom, porque nós estamos podendo aumentar a quantidade de concertos, para nove concertos esse ano e o ano que vem será aumentada mais ainda. Os projetos didáticos que estão associados, concertos didáticos para as crianças da Rede Municipal de Ensino, palestra com o professor Jorge Colli antes do concerto, para explicar ao público. Enfim, é um projeto que une a performance artística à formação de plateia. Na realidade, para você gostar de música irudita, você não precisa entender de música. Você entende? Não precisa saber como é que se escreve aquela música. Se a pessoa gosta de samba, ela sabe como é que se escreve o samba, que é um ritmo super complexo, não sabe. Mas quanto mais você souber a respeito da obra que está sendo executada, maior vai ser o seu prazer ao ouvir essa obra. Você entende? Então a função do professor Jorge Colli, da Unicamp, vai ser fazer as conexões dessas obras com a história da música e a história da arte, da arquitetura, que sempre esteve muito ligada à música. Falando mais especificamente desses novos projetos, a orquestra acaba de passar também por uma reestruturação, não é isso? Completa. Nós fizemos testes, tivemos 320 inscritos, um recorde até para São Paulo, entendeu? De 44 municípios, além de Piracicaba, mas 44 municípios da região. O que denota que uma orquestra com essas características era uma coisa muito esperada por todo mundo. Porque aqui nós temos uma maioria de profissionais, mas nós temos também um quadro de 17 instrumentistas e estagiários que estão aqui treinando para virem a ser os melhores profissionais. Então o interesse que já desde o teste foi despertado demonstra a importância dessa orquestra e como foi decisivo o apoio da Prefeitura de Piracicaba e agora as empresas que nós também estamos dialogando com elas para que todos juntos entrem no apoio a essa iniciativa. Poder público e iniciativa privada. O concerto de inauguração terá o concerto número 2 de Rachmaninoff para piano e orquestra, que é um concerto, enfim, que o nosso grande solista Eduardo Monteiro começou a sua carreira porque ele ganhou o concurso ao dourado em 1986 com esse concerto que ele estava agregando era eu. Então esse foi o nosso primeiro encontro e agora muitos anos depois de novo. Não sei quantos anos, não sei se 30 anos, talvez não tanto, a gente, eu toquei com o Jairinho, foi um concurso, né? E foi uma experiência muito intensa que era uma obra nova para mim que eu tive que aprender muito rapidamente e deu tudo certo e é muito um grande prazer voltar a essa obra com o Jairinho. Já toquei, obviamente, muitas vezes esse concerto, mas é a segunda vez que eu toco com o Mestre Jairinho. Isso é fundamental, acho que por mais que a gente tenha, sobretudo em São Paulo, algumas escolas estaduais e municipais gratuitas que se responsabilizam pela formação dos jovens, são poucas, né? E você pensando na população do Estado, né? Então as iniciativas nesse sentido são muito importantes. A gente no Departamento de Música, lá da USP de São Paulo, a gente recebe gente que vem de projetos sociais, gente que vem de projetos gurívi do interior do Estado, gente que vem das suas bandas, bandas municipais, né? Sobretudo as instrumentistas de sopro. A gente percebe a importância dessas iniciativas, né? Porque de fato, se você não tem isso, você não tem acesso, né? Porque não é uma formação que se dá no colégio, na escola pública ou na escola particular. É uma formação que tem que ser feita paralelamente. Então essas iniciativas dessa natureza são fundamentais para que a gente tenha jovens que vão poder se tornar profissionais, eventualmente se tornar profissionais. E mesmo que não se torne profissionais, né? É formação de plateia, né? Então isso é fundamental. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, na edição anterior, nós apresentamos rapidamente o projeto Água e Exalc, pois no último dia 15 de abril, a escola lançou mais uma ação, o Desafio Água. Proposta na forma de concurso, essa ação está dividida nas categorias Frases, Fotos, Vídeos e Projetos, com trabalhos que abordem o tema Água, Racionalizar ou Racionar. Nas categorias Fotos, Vídeos e Projetos, podem se inscrever apenas representantes da comunidade interna do campus Luiz de Queiroz. Enquanto que na categoria Frases, a competição é estendida a toda a comunidade da micro região de Piracicaba, incluindo Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Jumirim, Mombuca, Piracicaba, Rafar, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra, São Pedro e Tietê. Os trabalhos podem ser inscritos de 20 de abril a 30 de maio. Conheça mais informações e leia todo o regulamento no site do projeto www.exalc.usp.br barra água. E atenção, a premiação para até o terceiro lugar em cada categoria. Nossa equipe continua retratando as atividades desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Nessa edição, você conhece com a gente o Centro de Rádio Farmácia, polo de tecnologia estratégico para a área de saúde do Brasil. Dentro da proposta de conhecer parte das atividades desenvolvidas no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, hoje, vamos descobrir os processos da fabricação de um importante radiofármaco, o Iodo, produzido aqui e enviado para todo o país para abastecer hospitais e clínicas. Começamos nossa visita pelo Centro do Reator de Pesquisas, um dos fornecedores do serviço de irradiação para o Centro de Rádio Farmácia do IPEM. Frederico, explica para nós aonde nós estamos, que espaço é esse e qual a função desse local. Bom, nós estamos aqui no Centro do Reator de Pesquisas do IPEM. Aqui nós estamos na instalação do reator, exatamente. Esse aqui é o saguão da piscina. Então, é aqui que a gente faz todo o trabalho de radiação das amostras que vão para a radiofarmácia. E como é que funciona esse processo, no caso específico do Iodo, que é o que nós vamos mostrar hoje? O Iodo, ele é irradiado por três semanas. Então, a gente irradia a primeira semana 60 horas, que é mais ou menos o ciclo de operação de uma semana. Ele decai até a próxima semana, irradia por mais 60 horas, decai, irradia pelas últimas 60 horas, aí sim, num fluxo mais alto. Aí a gente tira esse Iodo do núcleo, traz ele para uma plataforma, encaixa numa blindagem, isso dentro d'água, para não expor o operador à radiação, desce ele para o primeiro andar e lá uma empilhadeira pega, encaixa numa blindagem maior ainda e a empilhadeira leva até a radiofarmácia. Quer dizer, ele fica basicamente três semanas aqui antes de ir para processamento na radiofarmácia. Três semanas para atingir a atividade que a radiofarmácia precisa. E qual é o volume que é produzido aqui? Atende totalmente aquilo que a radiofarmácia utiliza ou é parte daquilo que a gente utiliza? Não, é uma parte. É uma parte e como está crescendo, a nossa parte vai cada vez caindo. A gente está tentando aumentar a quantidade do nosso potencial para irradiação. Então, nós vamos basicamente dobrar e vamos talvez suprir um pouco mais de Iodo na radiofarmácia. Explicado o processo de irradiação do material, seguimos até o centro de radiofarmácia, onde o Iodo processado pelo reator do IPEM e o produto excedente que vem do exterior são recebidos e devidamente dosados e embalados. Regina, explica para a gente os processos, as etapas do processo desde a chegada do material, tudo aquilo que está acontecendo aqui e quais são as etapas posteriores. Hoje nós temos a produção de iodo solução, distribuição e distribuição de cápsula, de iodo também, além de outros materiais. Esse iodo, ele vem importado do Canadá, chega aqui no Brasil no domingo, onde então ele vai ser transportado do aeroporto, por pessoas autorizadas para fazer todo o desembaraço. Ele chega direto aqui no IPEM e ele então vai ser processado para a distribuição para o público. Esse processo, esse iodo vem em blindagens, na verdade são três blindagens que vem em uma maior que é aberta em uma área semicontrolada que nós chamamos. Essa blindagem então menor que está dentro dessa maior é levada para uma área controlada onde será através de talhas colocada dentro de uma câmara que nós chamamos de hot cell, onde é toda blindada com tijolos de chumbo vindo com glífero e nós temos então um operador que vai abri-la através de eletroímã e tirar uma outra blindagem pequena de chumbo onde está dentro dessa blindagem um frasco onde contém o iodo radioativo. Esse frasco então será colocado, transferido para a blindagem de transporte dentro da área dentro da área controlada e será levado para as celas onde ele será processado. Na verdade são duas são três celas que nós usamos o iodo na cela onde a gente faz a distribuição de iodo solução onde médicos preferem administrar iodo solução iodo só para pontuar que é usado para problemas de tireoide onde nós temos diagnósticos de aficções da tireoide ou tratamento para retirar da tireoide após um câncer de tireoide esse iodo então ele pode ser administrado via solução ou via cápsula isso vai depender do pedido do médico nós temos dois tipos de distribuição aqui então é feito um preparo das cápsulas frias com sal absorvedor e o iodo é pingado dentro dessas cápsulas fechadas com maquinário e aí nós vamos então fazer toda a embalagem e distribuição para o Brasil todo o iodo distribuído para o Brasil todo agora esse processo todo é muito bem cronometrado porque tem a questão da vida útil explica um pouquinho dessa relação todo material radiativo ele tem um decaimento hora dependente ou minuto dependente as integrações que a gente fala por segundos então o iodo no caso ele tem uma meia vida de oito dias então ele demora oito dias para atingir 50% ou decair 50% da sua atividade então todo material radioativo que nós trabalhamos nós temos que calcular esse decaimento o médico ele vai fazer um pedido de uma atividade que está calculada para o seu paciente ele tem que ter certeza que ao administrar o paciente está com essa atividade tem controles internos lá mas nós também temos que dar garantias que nós vamos mandar o que ele precisa então para isso nós temos que fazer cálculos matemáticos aqui para que ele receba a atividade necessária no dia que ele vai usar então no caso do iodo nós temos aqui um cálculo para que ele tenha atividade requerida pelo médico na quarta-feira ao meio-dia então nós calibramos chama-se calibração para dois dias então ele vai nós vamos calibrar com mais vamos supor que ele peça 200 miliquiri nós vamos calibrar com mais 200 miliquiri para que na quarta-feira ao meio-dia ele tenha 200 miliquiri isso é tudo feito através de tabelas de decaimento e cálculo matemático lembrando que nós estamos aqui hoje numa segunda-feira recebendo esse material e já processando isso mesmo isso mesmo agora que outros fornecedores de onde mais vem esse material além do Canadá ou só o Canadá fornece hoje para o Brasil o iodo é fornecido atualmente pelo Canadá mas pode ser fornecido por outros por outros fornecedores onde tem reator produção de iodo como a África do Sul Israel nós temos podemos ter outros fornecedores de iodo mas atualmente nós temos um contrato com a Norde que é do Canadá outros produtos que nós temos como o molibdênio nós recebemos também do Canadá da Argentina da África do Sul e atualmente da Rússia então nós temos quatro fornecedores de molibdênio nós temos também outros o fornecedor Norde não fornece só para nós molibdênio e iodo ela também fornece galho talho índio nós temos o fornecedor da Holanda que fornece Lutécio e temos também a produção de material de ciclotron aqui que é feito aqui no IPEM que é o Fluor 18 e também temos capacidade de produzir iodo 123 infelizmente nosso ciclotron está em manutenção para o iodo 123 mas nós produzimos também o iodo 123 além disso o nosso reator do IPEM ele é capaz de produzir uma parte do iodo consumido pelo Brasil 40% do iodo que nós distribuímos pode ser produzido é produzido pelo reator do IPEM e o samário também que nós distribuímos pelo Brasil é produzido 100% pelo reator aqui do IPEM agora nós estamos numa segunda-feira essa atividade com iodo é realizada toda segunda-feira como é que funciona toda segunda-feira toda segunda-feira nós temos a distribuição do iodo também de outros materiais aqui não só de iodo o iodo também é usado para marcar uma substância chamada meta-iodo-benzilconidina que é usado para tratamento do tumor neuroendócrino ele é usado para isso também nós temos a produção de flúor hoje FDG hoje nós temos a produção de lutecio ou a distribuição marcação de uma molécula com lutecio que é também usada para tumor neuroendócrino temos também a produção de talho hoje distribuição que é usado para diagnóstico de problemas cardíacos quanto tempo médio dura todo esse processo da chegada do material até a liberação para a distribuição para o Brasil todo esse processo vai dar começa entre seis e meia e sete horas da manhã o início ou antes até a entrada do material e tudo mas o processo de cela de distribuição começa sete horas em torno das sete horas e é liberado em torno da meia e meia uma hora da tarde daqui para os aeroportos e então distribuído para o Brasil exatamente ou aéreo ou rodoviário distribuído para o Brasil todo vamos colocar um pouco mais de adrenalina nessa matéria para mostrar esse processo a você com maior riqueza de detalhes nossa equipe resolveu entrar na chamada área quente onde o risco de exposição à radiação é maior tudo isso claro com todos os cuidados de segurança devidamente observados nós vamos entrar agora numa área controlada onde a entrada é de todo o material radioativo então todo o cuidado nessa área necessário nós temos diferenças de pressão toda a pressão dentro de uma área controlada tem que ser negativa dentro das celas também negativa para não sair nada de dentro de radiação que a gente não quer que saia então nós temos portas que são intertravadas quando uma abre a outra tem que estar fechada para a gente poder passar por esses diferenciais de pressão certo? então a primeira porta é essa passe por favor eu só vou poder abrir essa outra porta vocês veem que ela está vermelha assim que ela fechar aqui aqui foi a área semicontrolada onde nós fazemos o recebimento do material radioativo ele então entra na área semicontrolada agora nós podemos abrir a área controlada está aqui em fértil aqui nós temos a área controlada onde nós temos as costas das celas onde é feito processamento eles alimentam então as celas com as blindagens o material radioativo com o material necessário para a produção essas daqui são blindagens aonde o trabalhador já está com o radiofármaco dentro é dessa forma que vai para os laboratórios? ele vai dentro de uma outra tem ainda uma outra uma outra embalagem por quê? porque a embalagem tem que ser inviolável e a blindagem de chumbo não é possível você garantir a inviolabilidade dela não tem como você colocar travas então nós colocamos dentro de uma outra uma outra embalagem de plástico onde a gente tem o lacra o trave que é aquela trave de dente que ao você abrir você rompe então você garante a inviolabilidade dessa embalagem essa embalagem plástica depois vai condicionada num balde que a gente chama o balde de transporte isso garante então a integridade do material e a integridade de quem está transportando também dos cidadãos que estão em volta daquele carro ou do avião ou do transporte que está sendo realizado depois de embalado e pronto para a remessa o material precisa ainda aguardar a liberação da área de controle de qualidade a criticidade a criticidade do processo exige uma análise minuciosa acima do normal Margarete a partir do momento que você recebe o material da linha de produção qual é a dinâmica aqui dentro do controle de qualidade como é que funciona a distribuição e quais são os processos pelos quais o material produzido lá passa bom esse é um dos laboratórios de controle de qualidade as amostras dos radiofármacos eles vêm em castelos como esse azul e a partir daqui então ele é direcionado para as áreas onde são feitos os controles de qualidade no caso das cápsulas utilizamos então um solução de cápsulas e no caso da solução de iodo nós fazemos o controle de radioquímico quanto tempo duram esses processos aproximadamente porque o pessoal lá fica esperando o retorno de vocês para poder despachar o material não é isso? exatamente depende muito do radiofármaco que a gente está fazendo o controle de qualidade no caso das cápsulas o teste em si ele demora em torno de 5 minutos mas o limite especificado para a solução para a repertura da cápsula é de 15 minutos então é o tempo aproximado do experimento do ensaio aí a partir desse momento vocês dão o retorno para o pessoal da produção e eles então tem sinal verde para liberar o material para despachar exatamente nós temos um sistema informatizado exatamente em que nós temos o lote do produto o produto discriminado e então é feita a liberação do produto nesse sistema quantos laboratórios compõem hoje essa área de controle de qualidade qual a destinação deles nós temos no controle de qualidade o laboratório então esse aqui é o de controle radioquímico de moléculas marcadas temos temos uma sala de equipamento associada a esse laboratório temos o controle radioquímico temos o laboratório de controle radioquímico de kits e uma sala de equipamento equipamentos a ele associado além disso nós temos o controle biológico e o controle microbiológico quantos profissionais envolvidos nesse processo nós temos 20 funcionários envolvidos em todo o controle de qualidade então ficam alguns em cada laboratório chegamos ao final de mais uma reportagem de nossa série mas ainda existem muitas atividades importantes realizadas pelo IPEM que você conhecerá nos próximos episódios então até lá Bem, chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa agradecemos a você pela sua audiência e convidamos para tomar parte desse projeto conosco visite nossos perfis nas redes sociais envie suas dúvidas críticas e sugestões nós agradecemos pela sua participação um grande abraço e até a próxima edição tchau 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 tchau